Agora vamos a quinta parte dos dois LPs, Internacional e Nacional, da novela Tititi, a primeira versão. Os comparativos. E é justamente a parte 5, a quinta música, com Tânia Alves. É o seguinte, também estou fazendo uma reportagem de curiosidade de cantores e atores que participam em seu designado papel na novela e também cantam na trilha sonora. E a novela Tititi está incluída essa cantora, Tânia Alves, que é a quinta faixa do lado dois. Tânia Alves está cantando Dança do Amor. É uma atriz e cantora que participou tanto da novela Tititi e da trilha sonora. Tânia Alves Tânia Alves Tânia Alves